Nos últimos anos temos testemunhado um aumento dramático no número de animais abandonados nas ruas de nosso país. Infelizmente, esse fenômeno reflete não apenas a negligência individual, mas também a falta de políticas públicas eficazes para proteger nossos amigos de quatro patas. O descaso com esses animais indefesos é mais do que uma tragédia para eles. É uma fatalidade para toda a sociedade. O abandono de animais é um problema multifacetado, influenciado por diversos fatores, como a falta de conscientização sobre a responsabilidade de cuidar de um ser vivo. Muitas das vezes a decisão de abandonar um animal é tomada de forma impulsiva, sem considerar as consequências para o bicho e para a comunidade como um todo. Além disso, a ausência de campanhas educacionais eficazes contribui para a perpetuação desse ciclo de abandono. Os resultados são visíveis. Em cada esquina de nossa sociedade, cães e gatos desamparados procurando abrigo e comida, sujeito a uma série de perigos que vão desde acidentes de trânsito até maus tratos. O aumento do número de animais abandonados apenas sobrecarrega os abrigos e organizações de resgate. Diante desse cenário, é urgente a implementação de políticas governamentais que promovam a esterilização e castração de animais de rua. Reduzindo assim a superpopulação, além disso, é necessário investir em campanhas de conscientização que abordem a importância da adoção responsável do cuidado adequado dos animais de rua. Em situação crítica, as organizações não governamentais desempenham um papel crucial nessa luta contra o abandono de animais. Elas trabalham incansavelmente para resgatar e reabilitar e encontrar lares amorosos para esses seres indefesos. No entanto, sua capacidade é limitada diante da magnitude do problema. É fundamental que a sociedade como um todo se envolva, denuncie casos de abandono, apoie financeiramente essas instituições que fazem a diferença. Em última análise, o aumento de animais abandonados nas ruas não é apenas uma questão de bem-estar animal, é uma reflexão da nossa responsabilidade como a sociedade, a mudança só ocorrerá quando cada indivíduo compreender a importância de tratar os animais com compaixão e respeito. Juntos podemos criar um ambiente onde nenhum ser vivo seja deixado à margem, e buscando um futuro onde a fatalidade do abandono seja substituída pela esperança da adoção e do cuidado e da responsabilidade pelos animais.